Tchau a tutti! Hoje nós vamos levar vocês para passear com a gente na feira! Sábado de manhã, sempre que a gente pode, a gente vem na feira. Eu, porque amo comprar as comidas que tem aqui na feira. E eu, porque amo comprar roupas, calçadas, decorações. Olha essa feira, gente, tem de tudo! Vambora lá! Vambora ali que a gente vai te mostrar e aí você vê se parece com as feiras do Brasil ou não. California, where it never rains. You and I were fighting and I needed space. Every day is sunny, oh, that's what they say. Since I landed here, it's raining every day. You and I are stormy too. Wondering if I'm good for you. Are we ignoring the truth? Gente, aqui já no início da feira, olha só, já começa a parte de roupas. Eu fico maluca aqui, porque, olha, era tudo 10, agora passou tudo para 5 euros. É da peça linda, gente, não é coisa brega não, é coisa bacana mesmo, quer ver? Olha só. É, realmente, semana passada estava 10 euros, agora caiu para 5 euros. 5,99, é, 5,99, a gente não. É louco, é de água, olha que bonitinho. Aqui a gente já encontra outra barraca de roupa, já uma por 8 e duas peças por 15, mas tem muita gente. Olha, tem vestido, ó, no vinho. Olha que gracinha isso. Olha só de boiado. E aqui, gente, é assim, entendeu? Aqui você tem os comerciantes, aqui tem italiano, tem marroquino, tem chinês, tem gente de tudo quanto é lugar com as barraquinhas aqui vendendo as coisas, entendeu? Então, você está numa barraquinha, você está falando italiano. Daqui a pouco você chega em uma outra barraquinha, eles falam italiano também, mas quando eles encontram os conterrâneos, eles começam a falar em árabe. Então, assim, é muito legal, é engraçado e você ouve de tudo. Você ouve italiano, você ouve árabe, você ouve inglês, você ouve de tudo nessas feirinhas. E para as crianças, olha, você fica doidinho. Ah, isso aqui é legal, ó. Isso aqui é para ir para a escola, como se fosse um uniforme, eles chamam de grembiuli. As roupinhas das crianças para ir para o asilo, né? Porque o asilo aqui não é de idoso, não, o asilo é de criança, é como se fosse a creche. Muito legal. Aqui tem as roupinhas de bebê. Aqui, ó. Que bacana, 6 euros, 2 por 10. Ai, que linda, eu fico doidinha aqui. Olha que gracinha. Os vestidinhos para as meninas, é muita coisa. Então, assim, até agora a gente está mostrando para vocês só o setor das roupas, calçados, das bolsas, né? Ah, essa calça aqui é muito boa, veste muito bem. 10 euros. Veste muito bem, eu tenho duas dessas, eu comprei duas pretas, porque, ó, calça é difícil, hein? E veste bem, tá? Eu gostei. Você gosta como um barco? Dime. Te piace? Sim, piace. É que este vlog, para ver em Brasília, como é o mercado, como é uma coisa com Itália. Não é frito, 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 não é assado, né? Assado, essas comidas aqui, ó. Essas coisas aqui são muito gostosas, muito, muito boas. Aqui, todo sábado, quando eu posso, eu venho cá. Ah, esse aqui é do peixe, ó, tem camarão, peixe frito, tem pronto, tem para você levar para casa, para fazer em casa. Do franguinho. Isso aqui eu amo. Queijos e salames italianos, ó, esses queijos aqui são maravilhosos, tá? O que eles fazem, assim, como se fossem da fazenda, é uma delícia, é muito bom. É assim, ó, sabor italiano, isso aqui é muito lindo aqui, ó, o parmegiano reggiano, que é aquele queijão redondão, grandão lá, ó. Ó, rapaz, que negócio é bom demais. O salame, hum, que delícia. Ei, gente, aqui na Itália, se mandia bene, se mandia bene. Agora a gente já está passando no outro setor, que é o setor das frutas e verduras, né? E uma feira sem frutas e verduras não é uma feira. Então a gente passou pelo setor lá das roupas, aquela coisa toda, e agora a gente está aqui nas frutas e verduras. E também é a mesma coisa, você tem aqui a barraquinha dos italianos, tem a barraquinha dos árabes, né, e por aí vai. Sempre assim, ó, os policiais, os guardas. Ah, essa parte também eu amo, das flores. Olha quantas. Tem as naturais e tem as artificiais também, né? Daqui a pouco eu vou comprar uma para levar. Tem muitas flores. Bonsai. Olha que lindas. Orquídeas. Por aí vai. Ai, que lindas essas. Ah, essa aqui que eu gosto. O que você comprou aí? Ah, eu comprei essa florzinha aqui, que é uma para... Essa pequenininha aqui é para colocar dentro de casa, que ela fica dentro, que é para ver. Essa daqui, já boto na varanda, no balcone, que essa daqui dura para ficar externo, para ficar fora de casa. Ah, entendi, entendi. Com essa frutinha. Tudo laranjinha. Olha que gracinha. Esse aqui, ó. Essa barraca é só de meias. Infantil. Meias de tudo quanto é desenho, cor, tamanho. Essa aqui já tem... Também sem conta de tudo. É roupa de cama. Olha, muita coisa. Ah, que bonitinho isso aqui. É para botar na porta, eu acho, né? Que bonitinho. E aqui você encontra também aromatizadores para casa, desodorante, travesseiro, panela, papel toalha e vai. Aqui, essa área aqui é as bujingangas da casa. Aqui é as bujingangas dos homens, das ferramentas. Essa barraca de 5 euros aqui, ó, já voltou, já é a terceira ou quarta vez que ela volta nessa barraca aqui. Estou achando que vai sair alguma coisa aqui. Começando. De novo na barraquinha dos 5 euros. 5,99, né? Gente, então foi isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem, visualizarem bem como que funciona uma feira aqui na Itália. Né, amor? É, se pudesse vir todo sábado. É, tem sábado que não dá para vir. É bom demais. E aí, deixe seus comentários. Se você gostou do que é uma feira na Itália. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? E siga-nos também pelas redes sociais. Facebook e Instagram. Porque aqui tem de tudo. Tchau, tchau.